A criatividade é um sonho para muita gente. Quem não gostaria de utilizar os poderosos recursos do cérebro para melhorar o desempenho no trabalho, nos estudos e evoluir até nas relações pessoais? A boa notícia é que isso está ao alcance de qualquer pessoa. Os primeiros passos para exercitar a criatividade são sair da rotina e estar aberto a novas ideias. Enxergar as coisas comuns com um novo olhar, ou pelo menos de maneira diferente das outras pessoas, esse é um traço comum entre as mentes criativas. É o que afirma o professor Norman Rosenthal do Departamento de Psiquiatria da Universidade Georgetown, em Washington. Outra característica, segundo o professor, é a capacidade de estabelecer ligações entre ideias aparentemente desconexas. Rosenthal acredita no poder da meditação para estimular a criatividade. Ele chegou a essa conclusão após uma pesquisa envolvendo 600 adeptos dessa prática. Para ele, a meditação abre várias frentes. Reduz o estresse e libera a imaginação. Estimula o raciocínio, facilitando a identificação das margens de risco para novas ideias. Também clareia a mente, ajudando a identificar aquelas que não funcionam. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti